Música Enquanto o café está sendo preparado, rapidamente o garçom separa o açucareiro e adoçantes. E assim que o café ficar pronto, leva imediatamente para a mesa. Pereira, conta, por favor. A conta deverá sempre ser entregue para quem pedir e não necessariamente para os homens da mesa. Muito super. Ai, obrigada. Hoje eu pago. Não, fica tranquilo, já a empresa paga. O mesmo cuidado para bem acomodar o cliente na chegada deve ser mantido na hora da saída. Se for possível, acompanhe até a porta. Obrigado, voto sempre. Xícaras de café, copos de água e guardanapos só são retirados da mesa depois que o cliente sai. É hora de montar a mesa e começar tudo de novo. Sejam bem-vindos. Espero que tenham gostado do vídeo e assistam aos outros disponíveis também no site do Via Rápida. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto